Uma mulher foi presa e um homem continua sendo procurado pela suspeita do crime de tráfico de drogas. Mas o que chama a atenção na ocorrência policial é que antes de fugir, o suspeito soltou um cachorro da raça Pitbull na direção dos militares. Mais uma etapa da Operação Inquietação Continuada foi realizada pelos policiais militares no bairro Vila Mariana, em Governador Valadares. Tudo ocorreu após uma informação anônima de que duas pessoas faziam o comércio de tráfico de drogas no local. A denúncia também apontava que os suspeitos possuíam armas de fogo. Os militares foram para o endereço citado na denúncia e de pontos estratégicos monitoraram a residência. Mas quando as equipes se aproximaram para fazer a abordagem, o suspeito de 24 anos fugiu e soltou um cão da raça Pitbull na direção dos policiais. Foi preciso de a PM utilizar equipamentos de menor potencial ofensivo para dominar o animal. O suspeito, ao visualizar a equipe policial, soltou um animal, tipo Pitbull, na direção dos militares, onde foi necessário utilizar o instrumento de menor potencial ofensivo para romper o obstáculo. Durante a fuga, os militares conseguiram constatar que o indivíduo dispensou munições e poções de entorpecentes. O indivíduo conseguiu evadir, contudo, a mulher foi abordada. Durante a busca pessoal, foi localizado com ela R$ 50. A polícia ainda deu ordem de parada para o suspeito, mas ele não a obedeceu e dispensou drogas e munições. Para dar apoio aos trabalhos, a roca, ronda ostensiva com cães, foi acionada. Esse vídeo mostra o momento em que o cão de faro Apolo indica um ponto onde há drogas. A polícia encontra uma barra de maconha dentro de uma sacola. Outro vídeo revela que, em outro ponto, o cão sinalizou que havia algo. No entanto, foram encontradas mais barras de maconha. Já essas imagens mostram o momento em que os policiais desenterram a sacola e, dentro dela, encontram armas de fogo municiadas. Foi acionado a roca. A roca compareceu no local, aplicou o cão de faro Apolo, onde foi localizado quatro barras de substância análoga à maconha, mais um revólver calibre .32 municiado com seis munições intactas do mesmo calibre, localizado também uma pistola tipo 635. Ela estava também carregada com oito munições intactas. A mulher foi presa por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, conduzida para a delegacia de plantão do Governo do Baladares. Já o homem está sendo procurado e quaisquer informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas pelos canais de denúncias 181 e 190. A operação inquietação continuada é realizada com frequência em Governador Baladares. O objetivo da ação é combater o tráfico de drogas, crime contra a vida e garantir a segurança à população. Mais uma atuação do cão de faro Apolo retirando drogas de circulação e duas armas de fogo que poderiam ser utilizadas para retirar uma vida.